Posto Saúde Casa registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Médico Posto Casa Municipio Inarul, Leocádia, Nazare Fonseca, informa. Início de janeiro, tosia, agosto, registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Leocádia, Nazare Fonseca, explica. Médico cira-hal-on atendimento para paciente hiracné, Hanesa Fuaimoro. Paciente com postos e fetos na insano-lo no mani na inen, nebe-he-la-de-te-hia-uma, mai be-continua-halo-tratamento ambulatario. Médico Leocádia, Nazare Fonseca, tenten, posto saúri-nemos, registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Infección respiratoria, aguda hemotoc na insano-lo-rasinen. Médico Leocádia, Nazare Fonseca, tenten, postos na insano-lo-rasinen. Médico Leocádia, Nazare Fonseca, tenten, posto saúri-nemos, registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Paciente Brigida López explica atendimento e posto saúri-nemos, Médico Leocádia, Nazare Fonseca, tenten, posto saúri-nemos, registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Médico Leocádia, Nazare Fonseca, tenten, posto saúri-nemos, registra paciente com tumoras tuberculose hemotoc na insano-lo-rasinen. Médico Leocádia, Zonaida, Hussein na roh napoleon sabiarpaya te Cele. E aí